O interesse do professor Jeffrey Lesser pelo Brasil começou meio por acaso, quando ele foi morar em Israel e conhecer a vida de imigrantes latino-americanos em Kibbutzine. Lesser também se debruçou sobre a política imigratória de Getúlio Vargas, apontada como antissemitista. No ano passado, ele lançou A Invenção da Brasilidade, uma análise sobre a complexidade das questões de identidade no Brasil. De passagem pelo Rio de Janeiro, o professor falou sobre o assunto para alunos de História, Ciências Sociais e Letras na universidade. Em suas pesquisas, Lesser procura analisar a formação da identidade brasileira e a questão étnica no país. O professor vê semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil, a partir da formação étnica dos dois países. Os dois países são países construídos nas costas de escravos. São países com muitos imigrantes e descendentes de imigrantes. São países grandes e imperialistas. Lesser afirma ainda que não é possível falar do Brasil sem estudar os tantos povos que migraram para cá. Africanos, europeus, índios e japoneses. Que aqui formaram a maior comunidade nipônica fora do Japão. O brasilianista também lembrou que pequenas cidades, principalmente no sul do país, têm o alemão ou o italiano como primeira língua. E foi nesse caldeirão cultural que se construiu o jeitinho brasileiro. Jeffrey Lesser apontou uma contradição curiosa na formação da identidade nacional. O Brasil, muitos brasileiros, têm uma certa atitude negativa sobre o Brasil. São nacionalistas e antinacionalistas ao mesmo tempo. E esse lado antinacional leva o brasileiro a achar produtos brasileiros são ruins, instituições brasileiras são ruins, etc. E sempre acha o outro melhor. Mesmo quando no Brasil é melhor e o outro é pior, mas o discurso é assim.